Boa tarde pessoal, hoje é sábado, 15 de outubro de 2016 O vídeo de hoje é para mostrar um brinquedo que eu fiz Nessa linha aí de... próximo do dia das crianças, que já passou, né? Há três dias Eu fiz um barquinho, um barquinho que navega Para o meu sobrinho Lourenço Iscardo Ele não pôde estar aqui hoje, porque ele saiu com os pais dele Mas amanhã eu vou entregar ele, tá? É um barquinho, tem a hélicezinha E ele navega com essa propulsão aqui que essa borrachinha faz, essa borracha Eu fiz uma outra hélice maior, porque aí ele navega por mais... uma quantidade maior de metros, né? E fiz hoje também, mas eu não fiz o vídeo, né? O vídeo que eu vou mostrar para vocês fazendo é desse barquinho Eu não fiz o vídeo, é desse brinquedinho aqui, que lembra a minha infância Que é um malabarista maluco Eu gostava demais desse brinquedo, passavam os senhores vendendo Tinha sempre uns vendedores antigamente, né? Eu já estou com quase 50 anos Que passavam nos nossos bairros, nas ruas, vendendo brinquedos Vendendo utilidades diversas, né? Os caixeiros viajantes também E aí eu fiz esse brinquedo hoje, eu não pintei ele, não finalizei Porque eu queria saber se eu conseguiria fazer esse brinquedo E consegui Tá? Olha, funciona muito bem Vou fazer um vídeo próximo para isso, tá? E... E fiz também na oficina hoje Essa caixa para um amigo meu, que tem uma distribuidora de bebidas aqui no bairro Tá? O Everson Ele precisa transportar as bebidas dele geladas Então, ele precisava de uma caixa que transportasse bastante Ele transporta em moto E daí eu fiz essa caixa para ele Não está finalizada, ainda falta colocar a divisória aqui das garrafas E ele vai depois colocar uma... Uma proteção térmica aqui Eu vou pintar ela toda, né? Não por fora, por fora eu vou só envernizar Então, esses foram os trabalhos da oficina de hoje, tá gente? Vejam então como eu fiz o marquinho para o meu sobrinho Lourenço Meu querido sobrinho Lourenço Valeu, gente? Muito obrigado, tá? Valeu! Bom final de semana para todos Bom final de semana Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.